Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre o Pass-Up Fórmula. Quero dividir com você minha experiência utilizando esse produto a mais de 4 meses. Então se você chegou nesse vídeo querendo saber se Pass-Up Fórmula realmente funciona, se é bom e se vale o investimento, fique até o final do vídeo. Já quero te deixar um alerta de extrema importância que fará com que você não caia em golpes e não perca dinheiro ao fazer sua compra. Pass-Up Fórmula só é vendido no site oficial do fabricante. Nenhum outro site está autorizado a vender esse produto e muitos ainda vendem um produto falsificado que pode prejudicar sua saúde. Para te ajudar, deixe na descrição do vídeo e no comentário fixado o link do site oficial do Pass-Up Fórmula para que você faça uma compra segura e sem riscos. Após terminar o vídeo, clique no link para obter mais informações sobre o Pass-Up Fórmula. Bom, eu me chamo Ashley e há algum tempo eu comecei a notar que meus seios não estavam mais da forma que eram. Minha pele começou a ficar flácida e eles começaram a cair. Era uma pele sem viço, sem firmeza, sem brilho, ressecada e sem graça. Eu estava com vergonha dos meus seios, com vergonha de colocar roupas de banho e ir em lugares com piscina ou até mesmo à praia. Um dia, desabafando com uma amiga, ela me explicou que isso era devido ao avanço da idade. Que com o tempo nossa pele perde a firmeza, resistência e elasticidade. Ela disse que estava usando um creme revolucionário e maravilhoso há três meses e que havia sentido uma imensa diferença na aparência dos seus seios, que inclusive eles haviam aumentado de tamanho. Foi quando conheci Pass-Up Fórmula. Perguntei aonde ela tinha feito a compra e ela enviou o link do site oficial, o mesmo que deixei para você na descrição do vídeo. Fiz a compra no mesmo dia e em menos de uma semana, recebi o produto na minha casa. Comecei a fazer o uso, da forma que o fabricante orienta, que é massagear os seios duas vezes ao dia, de manhã e à noite, em movimentos circulares, até completa absorção. Fiquei impressionada com o que Pass-Up Fórmula fez com meus seios em apenas um mês de uso. Eu percebi uma melhora significativa na firmeza e aparência. Passei a me sentir mais confiante e a não ter mais vergonha de mostrar meu colo. De fato, meus seios estavam sendo reparados de dentro para fora. Portanto, sim. Pass-Up Fórmula é um produto que você pode confiar. Ele é feito apenas com produtos naturais, o que garante que você não terá nenhum efeito colateral. Pass-Up Fórmula é um produto que realmente funciona e vale o investimento. Outro alerta que quer deixar é que o site oficial está com desconto, mas não sei quanto tempo o fabricante manterá esse desconto. Então não perca a oportunidade e clique no link da descrição ou documentário fixado, lembrando que é o link do site oficial Pass-Up Fórmula. Queria gravar este vídeo primeiro para lhe dizer para ter cuidado com o site onde vai comprar Pass-Up Fórmula e também, se comprar o produto, fazer o tratamento exato, levando-o a sério. Lembre-se de ter em mente que os seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, porque o seu organismo atua de uma forma muito única. Espero realmente que este vídeo a tenha ajudado e espero também que o Pass-Up Fórmula ajude muito a melhorar sua saúde e muitos outros benefícios que este produto promove.